O Esporte para Além das Fronteiras é o mais novo programa educacional que Varsa Grande vai disponibilizar para diversos alunos da rede pública. O programa promove através da prática esportiva ações visando melhorar o desempenho dos alunos no aprendizado, através de hierarquia, disciplina, concentração e principalmente interação com a população. O evento de lançamento contou com a presença especial de Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, e Antônio Rogério Nogueira, o Minotouro, dois lutadores de MMA com grande influência no UFC, que tem rodado o Brasil para incentivar o projeto. O esporte traz os valores, tanto os valores morais, como eu falei, disciplina, respeito, autocontrole, honestidade. O esporte faz muito, ele traz isso para a criança, que nem todo dia ele vence, que ele vai ganhar, mas tem dia que ele vai perder, que se ele não treinar, se ele não se dedicar, ele não vai conseguir o resultado. Um projeto de educação que contempla o esporte para os meninos da cidade de Varsa Grande. A gente está inaugurando dois grandes projetos aqui em Varsa Grande, com 5 mil crianças. Vão praticar as artes marciais e os esportes na escola. Em Maceió, lá na Lagoas, 6 mil crianças vão começar e assim dispara o nosso projeto esporte para meninos boceiras, a fim de alcançar o Brasil todo. Essa não é a primeira vez que Varsa Grande se alia a personalidades nacionais ou internacionais para melhorar o desempenho e aprendizado de alunos na rede pública municipal. A presença dos irmãos Nogueira, em Mato Grosso, deu um ânimo a mais para toda essa criançada. E, pelo visto, tem dado certo. A criança vai olhar e falar, pô, ele também é igual a eu, tem duas pernas, dois braços, eu também posso. Então vai mexer muito com o sonho daquela criança. Então, muitas vezes, o ídolo vai ser aquele cara que vai incentivar o sonho. Então, se a gente puder abraçar um projeto como esse e ter o contato de verdade dentro das escolas, das escolas públicas, das comunidades, onde a gente sabe que as crianças precisam desse contato, dessa motivação, para a gente, a gente está fazendo isso com muito amor. É muito importante ter uma personalidade por trás. Além de chamar a atenção das crianças, a gente sabe a metodologia certa. E, detalhe, a nossa expertise é treinar professores. A gente vai treinar os professores de Varsa Grande para fazer um bom trabalho. É para ter respeito, né, primeiramente. E também é educação, tudo mais também. E isso a gente encontra no esporte, né? Sim. A senhora acredita que esse projeto vai ajudar ele na educação, no respeito, na disciplina? Sim, até mesmo, não só para eles, como para outras crianças, né? Para ter mais disciplina, para eles focar mais nos estudos deles, né? E, como se diz, ser um melhor na vida, né? Porque o esporte não é só qualquer uma atividade física, né? Mas sim a educação, para educar e disciplinar as crianças. São coisas que os meninos aprendem a cumprimentar o tatame, cumprimentar o amigo, ajudar o amigo. Então, esse tipo de coisa é muito importante para a vida deles. É uma coisa que eles vão carregar para a vida toda. Lembrando, mais uma vez, o projeto não é um projeto de lutas, e sim um projeto educacional da Secretaria de Educação, que trouxe o esporte junto, dando disciplina para esses meninos.